O objetivo da minha pesquisa era estudar a montagem, a encenação histórica da Companhia do Teatro Castilda Becker com a peça O Santo e a Porca, do Ariano Soassuna. Essa peça estreou em 1958. O Ariano Soassuna escreveu especialmente essa peça para a Companhia do Teatro Castilda Becker. Essa peça foi encenada em 2011 também, recentemente. A dramaturgia do Soassuna contribuiu muito para o teatro brasileiro moderno, para a história do teatro brasileiro moderno. É uma peça muito dinâmica, é uma comédia que tem muitos quiprocos. Então, assim, tem muitas intrigas. Os personagens são muito faceiros, principalmente a Caroba, que é o personagem que a Cleide Acones fez. Então, assim, é uma grande contribuição. Os tipos cômicos da peça também são arquétipos. É muito interessante, assim. Eu acho que quando você vai para um congresso e expõe a sua pesquisa, você consegue ampliar os horizontes. Porque as pessoas te fazem perguntas que você talvez não tinha pensado antes sobre, ou como articular aquilo para tornar acessível para uma pessoa que não é da área. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri